Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Como não ter mulher de um traçalho, o Tarra do Sérgio. Aquele aplauso, gente. Parabéns à professora Claudineia. Parabéns aos alunos do Sérgio pela belíssima apresentação. Parabéns aos alunos do Sérgio pela belíssima apresentação.